E aí galera, beleza? A gente tá na semana da E3, então aqui no Quantizano a gente tá fazendo vídeos especiais A gente vai fazer um vídeo agora sobre Cyberpunk, que a gente tá num hype absurdo Então eu e o Bruno a gente vai falar um pouco sobre o jogo, algumas informações que nós já sabemos E principalmente o que a gente espera do jogo Bom, eu vou começar aqui falando que o jogo vai ser um RPG em primeira pessoa E pra quem não sabe galera, a CD comprou os direitos desse jogo Ele originalmente era um RPG de mesa chamado Cyberpunk 2020 O criador desse RPG de mesa se chamava Mike Podsmith E o jogo foi lançado em 1988 Então a CD comprou os direitos desse cara e fez o nosso querido Cyberpunk 2077 Que eu espero que seja uma trilogia Bom, o RPG de mesa, o Cyberpunk 2020, eu já joguei, tá? É um RPG sensacional, muito bom mesmo Se a CD conseguir botar, não sei, 50, 60% da ambientação do jogo No Cyberpunk 2077 Vai ser o maior RPG já criado, com certeza Boa! Uma coisa que eu quero muito ver nesse jogo é a Siri Porque a gente tem uma hora em The Witcher, quando a gente tá procurando a Siri Que ela começa a explicar do Jared como é que foi a experiência dela vivendo em outro mundo Onde ela tava fugindo da caçada selvagem E ela explica pra gente mais ou menos o mundo de Cyberpunk Então, cara, o meu coração que é uma fase inteira com a Siri Olha, com certeza a gente vai ter um fanservice sim Que a CD não ia colocar essa informação de graça, né? Então eu acho que... vamos ter a Siri Eu acho que ela não vai ser tão importante no jogo Mas eu acredito que sim, ela vai aparecer como uma forma de easter egg Ou um fanservice, enfim Boa! Uma coisa que eu achei muito interessante também É que a gente tá acostumado da CD nos dar um personagem carismático Com um passado turbulento A gente abraça o personagem Por exemplo, o Gerald é um super personagem Ele nos transmite a emoção Só que dessa vez em Cyberpunk Nós vamos criar a emoção e a vida do nosso personagem A gente vai escolher como é que vai ser o passado do nosso personagem Poder customizar ele E além disso, as nossas escolhas vão influenciar na história Isso! O passado vai ser importante Vai ter papel fundamental nas suas escolhas Você vai ter o background já com o passado Se ele tem algum tipo de fobia Se ele tem algum tipo de problema Enfim, a história do seu personagem vai ser criada por você Ou seja, cada personagem vai ser único Porque tudo bem, no The Witcher a gente tinha o Gerald O nosso querido Geraldão Era sensacional A gente podia fazer barba, cortar cabelo Mas não é a mesma coisa Dessa vez, a gente vai poder escolher o gênero Se vai ser homem ou mulher Vai poder escolher roupa, traços de personagem Cor de pele Se é alto, se é baixo, se é forte, se é magro Enfim, cada personagem vai ser único Então eu vou poder tentar criar um personagem que possa ser Que ele vai ter qualquer tipo de classe Que não vai ter também uma classe específica Então eu posso bombar ele como sendo um hacker Posso querer que ele seja um tanque forte pra caramba Posso querer que ele seja um bi ou cyberpunk Enfim, as oportunidades e escolhas vão ser inúmeras Tanto na customização Quanto na forma de criar o personagem Ou seja, cada personagem vai ser único Então imagina se isso tudo for online, hein, Gab? Imagina Meu Deus do céu, cara Se eles fizerem um modo online Vai ser sensacional Um dos maiores jogos já feitos Juntamente com The Witcher Cara, eu não escondo de ninguém Eu pago o pau pra CD The Witcher foi uma franquia sensacional, cara Então eu tenho altas expectativas com o Cyberpunk Sem dúvidas Sim, a gente espera também que esse jogo seja pra nossa geração Apesar que eu acho que esse jogo só vai vir pro PS5 Com possibilidades também de PS4 Porque é um jogo muito grande É um jogo com diversas possibilidades Então eu acredito que pra essa geração A gente vai ter, não sei, talvez um limite do jogo Vai sair pra PS5, também pra PS4 Mas talvez com algum limite Não sei, talvez não tenha modo online pro PS4 Não sei Mas eu sei que vai ser o melhor RPG criado Eu confio na CD Ela é diferente de outros desenvolvedores Ela demora mesmo Você vê O jogo foi anunciado em 2012 Já tem seis anos Só agora vira uma gameplay Os jornalistas Então eu acredito que vai ser o melhor jogo de RPG Sim Só que infelizmente pra próxima geração Vamos ter que aguardar um pouquinho aí Cara, eu tô contigo plenamente Ou o jogo vai sair no final dessa geração Ou no começo da próxima com PS5 Com certeza E, cara, uma coisa que eu gosto bastante na CD É que eles se aventuram E eles exploram Por exemplo, quem imaginaria de um The Witcher 3 Com cultura nórdica A gente pularia pra um jogo Como Cyberpunk em 2077 Então ela é uma empresa que visa o consumidor Que diz pra gente Que a gente vai ter o que a gente tá pagando Então realmente eu confio sem dúvidas plenamente nessa empresa Não esquece de curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos Assinar o canal Que a gente já tá chegando a 400 inscritos E quando chegar a 500 Teremos uma surpresa muito boa pra vocês Como sempre, quantizando e pensando em vocês E quem sabe aí O Cyberpunk 2077 Não lançam, né Um card game durante o jogo Um jogo durante ele mesmo Como fizeram com o Gwent E aí a gente traz aqui no canal Com certeza É isso aí Gwent usando e você Boa, Bruno Bom, galera É isso aí Bom, galera